E aí E aí Tem que arrumar Opa Não Aqui é Muito calor onde eu tô E aí galera Vou E aí E aí E aí Vou fazer a edição Aqui né É fácil né Eu vou saber a saga dos 222 É capa cartão tá Eu vou mostrar a arte Ela foi lançada em agosto Acho que foi em junho e agosto É meu offset É capa cartão né A lombada dela A lombada verde tá É número 1 tá Aqui tá o roteio pro John Roger Stern e John Busema Vai reunir 255-265 de Avengers Rapanini Então Então Vamos embora A A fase A fase do rombos do Roger Stern Vai começar lá Eu tenho Eu tenho 2 e 2 Não sei o que falou Mas 2 pouquinho Mas galera Essa fase aqui vai ter 288 então Então Essa fase vai ter 288 Então Essa fase aqui vai ter 288 Mas a E aí E aí Porque a A fase do 255 Por causa do John Busema A arte do John Busema Mas acho que mesmo Se não fosse o John Busema A arte também Sem nada Então muito bonita A A equipe aqui né O único vídeo que quem conhece mais Que faz dos filmes É o Capitão América Mas o Eu que já sou leitor de quadrinhos Eu tenho Caso 10 anos Eu comecei a ler quadrinhos lá 2014 2015 Na verdade Foi aí com uma menção É do X-Men Eu comecei a ler X-Men S Nem lembro qual foi a edição Eu comecei a ler X-Men S Então A gente vai ter que ir O Capitão Marvel Que agora é Fulton O Hercules Que ele vai ganhar estágio aqui novo O Star Fox Que é o Montanus E o Cavaleiro O Cavaleiro O Cavaleiro Esqueci E a Vespa Que é a linda O Cavaleiro O Cavaleiro O Negro Que é o Cavaleiro 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 E a vilã vai ser a nebulosa Que ela vai fazer a primeira Vai ser aqui Que na verdade até O título Vai começar né O Cavaleiro O Cavaleiro O Cavaleiro O Cavaleiro É interessante vai ter mais 6 nomes, eu vi que tá até o volume 3, eu não comei o volume 2, mas tá na minha lista, já está no meu carro aqui na Amazon, eu paguei na Amazon, acho que foi 31 reais, tá, mas é por 40 reais, vocês pedem, então, eu não leito demorado, tá, então, eu dei um pouquinho pra ler, nem uma semana, porque são 144 páginas, são 5 edições, e como são edições mais antigas, eu tenho mais texto, as edições aqui do final, as duas últimas 3 edições, tem menos texto, mas os começos tem bastante texto, mas a vilã é nebulosa, tá, então, acho que a primeira reflexão dela foi aqui, na verdade, ela não é filha do Thanos aqui, a gente nem revela que ela é neta do Thanos, é, aqui eu vou seguir o sininho do fogo, é, apareceu esses discursos, então, bem legal, é, tem reflexão da Galactus, é, na verdade, o que nem vai aparecer nas próximas edições, vai ter evento do mestre do terror, eles vão enfrentar, acho que devem ter coisa do Zinho 2x X-Men, enquanto é fantástico, é, o jogamento magnético, acho que tem tentado essa saga dos X-Men, então, é, coisa que já tá sendo publicado, eu não sei se pode nem renonçar, mas, tem umas capas, ó, essa capa aqui eu não achei tão bonita, eu acho que podia, vocês não sabem, eu achei que eles podiam colocar, cadê, eu achei que eles podiam colocar uma capa, é, e eles podiam, né, ter colocado a, eu achei que eles podiam ter colocado a adição do 200, é, eu achei, eu achei, ó, eu achei essa capa mais bonita, ó, das 259, vou dar, ó, apareceu o Messi, Biont, então vamos mostrar, já já, aqui, ó, ou essa aqui, ó, eu acho que essa aqui também virei a mais, ó, aqui, ó, mas acho que essa saga aqui é bem-estar, tá, então é bem-estar de bem-estar, mas, pra ele ver o que deu certo, porque ele é só da Marvel, acho que tem a saga do Merlin, a do Demidon foi cancelada, mas foi a saga do Wolverine, tem a saga dos X-Men, então, na Marvel tem que ter, sagas, é, tem a saga da Liga, que foi agora cancelada, mas é a saga, vai acontecer a nova temporada do ano que vem, a saga da Jobstance, a saga da, a saga da, qual é a saga, a saga, a saga do Flash, a saga do Batman, a saga do Superman que vai voltar, e a saga do, ó, eu não sei, eu tenho só a saga da Liga e essa saga aqui, é, é, ah, isso é legal também, balançar 252, 253, 254, o que explica aqui, vai, vai, vai descobrir que o, 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 visão, né, ele vai invadir os 42A, do governo dos Estados Unidos, né, no começo, então, isso é legal, tem uma explicaçãozinha aqui, eu vou, é, isso é legal, né, a gente tem uma explicação aqui, isso é muito legal, tem uma explicação, mas é isso que eu, vou sentir um pouquinho de falta, essa explicação aqui, mas tá bom entender, então, eles tem, isso é incrível, e isso é legal, né, ser colocado a primeira fase, porque, quando tem, a meme, a edição, a meme, a, quando ele, quando ele, quando ele, quando ele, quando ele, quando ele, foi, a meme, a edição da foto, tá, a manica arrumou, então, ele criou esse personagem, aí, depois, vai que, ah, então, a meme, a mensagem, se chama, é a manica arrumou, aí, a, mas é uma edição, valeu a pena, tá, então, eu acho que vai, mas a pena, que as histórias atuais, tá, pelo preço de 40 reais, eu acho que vale, é quase duas histórias, dois mensais, você pagar, um mês, você compra duas histórias, você já economiza no, dois meses, você compra esse aqui, ó, por dois meses, tem cinco histórias aqui, enquanto uma, você tem 96 páginas, você paga 20, enquanto você ainda acha que eu vou postar na Amazon, então, ainda é em capa cartão, né, esse papel é, esse papel é, esse papel é, esse papel que a gente acha bom, né, esse papel aqui fica bom, esse tipo de arte mais antiga, fica bom esse papel, eu acho que quando é arte mais nova, não fica bom, a arte mais nova, eu gosto de papel conchê, papel conchê é muito bom, né, eu tenho uma outra edição aqui, tremenda, é tipo, né, que eu vou ter que fazer revê também, mas vamos mostrar a arte, como eu falei, né, Então, galera, ela tem, então, é, capa cartão, né, aqui, ó, como eu falei, né, as histórias são de 9,75, né, então, a vez de 255, a vez de 256, a vez de 257, 258, a vez de 60, aqui, tá, aqui, de 88, de outubro, ó, aqui, a capa, o tempo de Roger Stein, John Buscema, aqui, mano, e, a de final, o Dom Bruma, mas, nessa época, acho que a arte nem dá pra dividir em, perceber que a arte, é diferente, a capa, né, a história começou lá por, essa época, sempre falam, né, que Stein apresenta, eu adoro isso aqui, podia voltar, né, aqui começa, né, a Capitã Marvel, ela vai, tá, a Capitã Marvel, ela vai, ela vai achar essa nave, enquanto aqui, tem os, os fedeais, né, conversando, enquanto os irmãs dois aqui, estão reunindo aqui, então, eu tenho o Magno, o Visão e a Wanda, enquanto aqui, vai ter um flashback, que eles vão ter, enfeitado, né, e o Cavaleiro Nego vai tá, e aí, a, a Capitã Marvel vai enfeitar esse seio aqui, esse elfo, até na época que eu, eu comei, achei que é o Coisa, né, e falei, nossa, é que é o Coisa, mas não é, mas também que é a Toad, não, acho que é, aí, aqui vai ter flashback, né, falando sobre o Visão, a Vez, o Papa S, a Animagno vai sair, o Visão vai, vai se entregar, a Capitã Marvel vai ser, mesa, nessa nave, mesa galáxia, que ela vai estar uma galáxia distante, e a Vez 256, né, que eles vão estar aqui, então vai ser o Apolo, o Deus Apolo, é o Hércules que tá com a cidade aqui, a Esma da Chima, tá tendo uma vespa, olha o uniforme da vespa, é a, esse tá a Fox, né, o uniforme do Hércules na época, que ele ganhou esse uniforme aqui, aí o, esses de VDAs, né, aí o Capitão América, aqui, ó, aí a, aí ele vai estar, acho que tem uma, aí, né, a Fóton vai, aí tá aqui, a Capitã Marvel, que eu tô chamando de Fóton, aí o J2, né, aí eles vão enfrentar, aí eles vão, enfim, eles vão descobrir, aí eles vão enfrentar esse ser, né, que é o Terminus, aí são 256, 7, aí o Kazar aparece, então, tem 7, né, já tem esse crossover, com o Kazar, e, e a, e a mãe dele, né, como chama, eu esqueci o nome dele, dela, aqui é, ele fala, a mãe dele, é, 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 acho que é Shana, é, Shana, então, a gente vai ter, ó a Vespa usando o nome dela, eu não sabia, eu não sabia dizer o nome da Vespa, e, e esses toys, é pra mim, ó, então, esses toys aqui pra mim, eu nunca li esses toys, então, é, esses toys nos anos 80, 90, até 2000, tá, é, aqui ó, The Avengers, né, aqui vai ter a participação do Senhor do Fogo, então, eles não tão voltando, então, o Kazar, vai pegar esses coisas aí pra eles, né, até a Capitão América, então, eu achei meio bizarro isso, porque, por causa do filme, Capitão América, ela tem resistência feia, e tudo, aí o Erickson não sente feio, né, aí, até eles falam isso, né, até eles falam isso, né, que o Erickson não sente fio, né, com essa situação de abrensão nas pernas, os músculos, aqui é abrensão dos ideais, né, interrogando o Jarvis, parece, é uma copa do Alfred, aqui o Senhor do Fogo, né, vai estar enfeitando o Men's Bion, com o Tajo do Venom, aí o Senhor do Fogo aqui vai estar, vai meio que atacar, então, ele vai, a gente tem aqui, é os screws, né, a Capitão América vai enfeitar os screws, enquanto ela vai conversar com a Nebulosa, a Nebulosa vai atacar os screws, aí, enquanto a gente vai ter aqui o Senhor do Fogo, né, ele vai estar fazendo o trabalho voluntário, olha que esquisito, olha que esquisito, pela opulição, pelos seus químicos na Terra, então, ele vai ter queimando um lixo tóxico, aí, vai ter o meu Hulk, então, vai ter o meu Hulk, aí, o Capitão América aqui, então, ele vai, eles vão receber a mensagem da Capitão Marvel, só vendo a página, aí, aí, os screws, né, eles vão se aliar aos screws, aqui, vai ter uma referência, a Guerra Escuro, do Galactus, que acabou com o Galactus, aí, a Nebulosa vai, aí, achei que aqui, o, a gente se senta, a Capitão, não achei tão bonita, não, tá, é, como falei, né, vai ter, as páginas edições, o Namor vai ser, a, o Centro Fogo, o Ataque Santo Rai 2, essa nave chama Santo Rai 2, aí, os screws, né, vão ser, a, a, o Zinha 2, então, é, então, então, aqui, ó, ó, Capitão América, bem bonita, esse Capitão, assim, como dele, antigo, e aqui, ó, eu acho tão bizarro, o Ecolis, ele é um deus, precisar de, oxigênio no espaço, eu achando que é o Thanos, eu achando que é realmente, mas eu, eu achei tão bizarro, que o Thanos precisar de uma arma, mas depois, é a revália aqui, que não é o Thanos, é o screw, e aqui, aqui, parece o Beyonder, aqui, vai ter uma conexão, né, com o Gassi Gass 2, também, é ódio, pra nem republicar, essa edição, né, aí, o Capitão América, ele vai achar que é o Beyonder, mas, é, é ele mesmo, pois é o tajo dele, tem essa, tem dois essa só, que é a, o Beyonder vai tentar matar, né, a nebulosa, ou o Beyonder vai, queimar, vai me matar a nebulosa, né, aí o Capitão América vai achar, vai falar que é o Beyonder, ele acha que é o Beyonder, aí tem dois essa, né, que é as artes originais do, artes nas páginas, né, do John Possam e John Palmer, então, na página 1, 1, 2 e 11 e 14, 255, é, a de da página 16, tem 255, e da página 6 e 8, de 200 e 57, podia precisar, me dou power, ah, esqueci de mostrar, né, aqui, ó, e a, ai, e a, a lombada, né, tem número 1, paninho e comics, e a conta capa, tem 255 aqui, tá, reúne, 144, 144 páginas, ó, eles falam que é maior, isso pra, maior de 12 anos, mas eu acho que, no final, eles falam que é pra maior de 12 anos, não, pode ler a vontade, tá, é, tem nenhuma cena em pista, então, uma criança de 10 anos, pode ler a vontade, então, é, então, acho que, pra mim, esqueceria, um livro pra tudo, pra tudo, claro, mas, essa de 5, 6 anos, tem violência, bastante coisa, mas, isso aqui na época, quem lia é essa, quem lia essa aqui, então, é, tem o muito bom, muito bom mesmo, então, e, mas tem o bom mesmo, legal, excelente, eu acho que, as minhas melhores eleituras desse ano, é essa aqui, eu não faço isso, eu não tenho canais que fazem, melhores figuras, melhores eleituras, então, porque, eu não gosto, galera, vai ter, tem 8 minutos de vídeo, de review, mozonarte, 6, vou ter que editar esse vídeo, então, a gente vai lá, tchau,